E aí rapaziada, bom dia aí, Deus abençoe a vida de cada um, nós estamos por cá, hoje é queijo pra caramba aqui, os últimos dois dias, tá numa lamba terrível aí, ó, sempre doido, eu tô aqui no Jodinzinho, 700J, vamos botar pressão aqui, tá frio, tá doendo com as orelhas, mas vamos que vamos, né, vou virar aqui pra vocês verem como é que tá o trecho aqui hoje aqui, só a mão, mas pra nós não ir embora, o encarregado falou assim, aí, ah, vê esse trem logo lá, o chefe chega, rebenta com isso, aí ela tem que ficar, é o que eu quero aí, vamos botar pocando, aí, cheio d'água aí, entrei pocando esse trem aí, tirei essa bichona que tava aqui embaixo aqui, levei lá pra cima, os outros meninos tá lá embaixo, tá lá, então vamos mexer na máquina lá, tentando fazer ela funcionar, pra não perder o dia, carregado de gente fina demais, viu, vamos botar pressão aqui no, 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 no trotosão aqui, vamos ver se eu consigo levar com a mão só, vai balançar um pouco, E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.